Música Vamos lá, Andy Vamos lá Andy, vem cá Esse é o nosso motorista, Andy E nós estamos indo Na L Numa lagoa E essa lagoa diz que tem uma sucuri E aí a gente vai tentar Encontrar Ficam umas 8 horas de campanha Música 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 Parece que é a sucuriça Música 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 Olha lá o outro pedaço dela. Cutuca ela aí. Cuidado que ela é ligeira, tá, gente? É, eu sei. Tem que não aditar a cabeça dele. É isso que eu tava te falando, você fica com o pé beirandinha na água aí. Mas ela não tem bolso, amor. A chama sucuri, uma delas. Aqui, como vocês podem ver, tá cheio de caminhozinhos da sucuri. Aqui deve ter um monte. E agora o Andy vai cutucar ali a sucuri pra ver se a gente consegue filmar ela. Olha lá, olha o tamanho dela, gente. Olha lá, gente. Gente do céu. Nossa, eu nunca acho que eu tomo banho de rio. Mas ela não é muito grande, não. Nossa, amor, mas é muito grande, parece. Ela vai entrar pra dentro dela. Olha. Deixa eu filmar. Passa pra cá, Gisela. Quer que eu pegue no rabo? Ele puxou ela? Não. Ah, amor, cuidado. Não, ali é o rabo dela. Ali, ó. É, ela é uma baita do mar. Essa aí é só o rabo dela, Andy. Você não vai aparecer lá a cabeça dela, pra lá? Não. Olha ali, ó. Olha a tamanho da bicha. Não, ela é bem grandona, Nael. Ela tá no fundo do... Ó. Ela tá no fundo do rio. Onde que ela tá? A gente nunca viu. Não, ela é tão grande, Andy. Isso aí, essa sucuri é criada. Será que é grande? Mas, Andy, ela tá... Você não vai nem vir se mexer lá pra dentro, onde é que ela foi? Olha, olha. Olha que ela passou ali, ó. Olha, olha. Ela tá aqui, ó. Olha ali, ó. Eita porra. Viu? Ela tava aqui, ó. Um pedaço dela. Um pedaço dela ainda. Ela fez a volta assim. Bem que a Nael falou que ela ia sair ali. Era fácil de eu ir ali pegar. Amor Deus, ó. Ali, ó. Olha lá. Ela tá bem por aqui, ó. Olha o S ali, ó. Tá vindo pra cá. O S ali. Caraca. Olha lá. Cuidado com ele. Nós temos que cuidar do que nós... Marisa, tem cuidado. Vai com a cara. Nós temos que cuidar do que é isso. Limpam ele. Olha lá. Ela dá uns 5 metros de ele. É? Ela tá limpa. É que a gente não sabe se ela é pequena, se é o seu ralo, se é cabeça. Limpam ali, assim, ó. Ela dá uns 5 metros, ela dá. Ó. Ah, ela foi pra lá. Uhum. Ela foi pra lá de novo. Tá, pelo menos se matinha. Olha lá. Olha pra mãe da bicha. Ali, ela já tá dobrada de novo. Olha ali na cabeça dela, Andy. Não. Não? Você agora não vê a cabeça dela. O cabo dela dá pra puxar. Ela tá pra cá. Olha lá, ela se mexendo. É ali, ó, se mexendo. Ali, Andy, ó. Onde tá aí o rabo dela aí, ó. Na cabeça ou o rabo? Não, meu rabo não. Olha ali, ó. Olha, olha ela. Matheus, não vai aí, não vai aí, não. É a cabeça dela, Andy. Eu achei que é a cabeça. Olha, que um pouco ela salta pra fora. Não, se tivesse uma fisga aqui, hein. Mas aí eu ia machucar ela. Que um pouco ela salta aí pra fora. É que os dentes dela tudo virado pra dentro, né? Aham. O que? Gruda naqueles dentes e não solta mais. Não? Ela tá doida pra sair. O negócio dela é pra cá. Aham. Será que ela não tá no medo de se mata aqui ainda não, gente? Pode estar. Pode ser que seja. Não, né? Não vai com a vara, não. Vai estragar a vara. Gente do céu. Ó, Matheus, a primeira vez que tu vem, tu já vê uma sucuri. E eu tô há anos procurando sucuri. Pra filmar. Aqui é o outro lugar que ela sai, ó. E ela tá ali bem quietinha esperando, né? Pra caçar, né? É hora da boia. É hora da boia agora, que tá quente o sol. É hora de nós entrar pra nadar. Passa aí. É hora de nós entrar pra nadar, né? Não sei se a gente não soltou o cheiro dela. Ó, lá não é? Aquilo escuro lá, ó. Olha. Lá ali na ponta do Igarapé. Ou é sombra, ou é? Acho que é sombra, Gisela. Bate. E agora? E agora? Tá só tem água ali? Não tem água. Ah, onde antes? Isso, para. E agora vocês embaçaram toda a água aqui, que a gente não vê nada? Agora a gente tá pisando em cima dela aqui pra lá, Gisela. Ai, meu Deus, Marisa. Ai, agora sim dá medo, viu, Marisa? Se você tá com medo antes... É. Marisa. Vem, Marisa. Já pensou, ela vinha aqui? Olha, ela tem a dor. Tá filmando? Uhum. Ai, olha aqui. Ui! Escafou? Uhum. Nós estamos saindo mais uma vez aqui da fazenda, pra tentar ver a sucuri de novo, que pela manhã a gente conseguiu ver, só que só o rabo dela, pra tentar ver mais um pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hoje pela manhã, a gente andou nesses caminhos aqui. Aqui, como se pode observar, ó, é cheio de caminhozinho, aqui assim. E... É cheio de caminho de... De caminho de... Aqui tem vários sucuri. E a gente tá tentando achar a cobra que a gente viu hoje de manhã. Vamos ver se nós vamos lá. Vamos ver se nós vamos ter sorte agora de tarde. A rua ficou lá no... Não quer saber... 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 Não quer saber...